Olá, este é mais um podcast do Clube da Leitura Virtual. Sou a professora Stefania Oliveira Santana, criadora deste projeto, que tem como objetivo principal incentivar a leitura, especialmente no Brasil, que perdeu, nos últimos quatro anos, mais de 4 milhões de leitores. Que este projeto possa ter o alcance que ele merece, pois já sabemos que, com a leitura, podemos modificar a nós mesmos e o mundo, principalmente neste momento, quando ele está repleto de desinformação. Com a leitura, ampliamos a nossa percepção da realidade, e é por isso que hoje trago a indicação de uma leitura prazerosa, sugerida pelos meus filhos, que nos instiga a pensar sobre o espaço da escola como lugar plural, dialógico, e que prepara os alunos para serem protagonistas das suas histórias. Apresento, então, Pedro Bandeira, autor de mais de 50 obras já publicadas e que coleciona premiações importantes. Este escritor obteve enorme sucesso e reconhecimento com o livro A Droga da Obediência, que vendeu mais de um milhão e meio de exemplares. Neste livro, publicado pela primeira vez em 1984, a história é sobre um grupo de adolescentes, os caras, cujas habilidades especiais estão à altura dos melhores detetives de São Paulo. A história dos adolescentes Miguel, Calu, Crânio, Magri e Chumbinho ultrapassa gerações com as questões que enfrentam, que vão desde os ciúmes e os problemas de convivência à luta contra o autoritarismo em suas várias expressões. Em São Paulo, palco das aventuras dos caras, vários estudantes de colégios renomados e de classe média alta começam a desaparecer. No Colégio Elite, escola fictícia criada por Bandeira, onde estudam os protagonistas, acaba de surgir o primeiro caso. Com a promessa de outros desaparecimentos, o grupo de adolescentes se reúne para desvendar o mistério e evitar mais consequências. Mesmo em 1984, a crítica à medicalização na forma de drogas é gritante. No Brasil, o consumo de ritalina, por exemplo, é o segundo maior no mundo. Nas últimas décadas, o número de diagnósticos de distúrbios de aprendizagem cresceu exponencialmente, assim como a consequente medicalização de crianças e de adolescentes. Considerando as devidas ressalvas, os possíveis benefícios dessas medicações é impossível não lembrar do personagem Bronca, que sendo um dos alunos mais dispersos e bagunceiros do Colégio Elite, foi escolhido como cobaia da droga da obediência no livro de Bandeira. Para mostrar um pouco do que essa obra nos traz, leio agora o fragmento em que o narrador apresenta as inquietações de Miguel sobre os desaparecimentos de jovens em diversas escolas. Miguel sabia que aqueles desaparecimentos tinham algum detalhe em comum, tinham de ter. Quando eles descobrissem qual era esse detalhe, certamente chegariam à solução do problema. Examinando as notícias dos jornais, Miguel verificou que o método da quadrilha era sequestrar todos os três estudantes de uma mesma escola antes de passar para a próxima. Isso queria dizer que o tal oferecedor infiltrava-se em uma escola, ganhava a confiança de três meninos ou meninas, oferecia a droga e depois abandonava aquela escola. Aí estava um padrão. Nove escolas haviam sido visitadas pelo tal oferecedor de drogas em pouco mais de dois meses. Isso queria dizer que o bandido ficava mais ou menos uma semana em cada colégio. Portanto, deveria ser um só. Se houvesse mais de um, certamente poderiam atacar mais de uma escola na mesma semana. O oferecedor era um só. Mas quem seria ele? Um dos professores, Miguel achava difícil encontrar um professor que trabalhasse nos dez colégios ao mesmo tempo. Mas, de qualquer forma, tinha mandado crânio comparar as listas de professores de todas as escolas envolvidas. Um dos funcionários não poderia ser, pois ninguém consegue mudar de emprego a cada semana. Além disso, o quadro de funcionários do Elite era o mesmo desde o começo do ano. Seria um dos alunos? Bobagem! Como é que um estudante poderia frequentar um colégio diferente a cada semana? Assim, por eliminação, a lógica dizia que o oferecedor não agia dentro das escolas. Mas ele tinha de agir. Senão, como explicar que todos os estudantes tivessem desaparecido em suas escolas e não em suas casas, seus clubes ou outro lugar qualquer. Claro, o oferecedor trabalhava dentro dos colégios. Era alguém de dentro. Só podia ser. E se faltavam ainda dois alunos para completar a trinca que deveria desaparecer do Elite, o oferecedor ainda estava ali por perto. Mas quem seria ele? E assim, eu encerro a minha leitura e convido-lhe a desvendar este mistério. Quem poderia oferecer remédios aos jovens e fazê-los desaparecer? Por que o padrão de três alunos por escola? Alguém do grupo dos caras desapareceria? O que acontecia com esses jovens? Então, vamos à leitura de A Droga da Obediência de Pedro Bandeira? A Droga da Obediência de Pedro Bandeira